O capítulo 21 de Deuteronômio segue apresentando a recapitulação das leis dadas por Deus a Moisés. As ordens abordam a expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Fala-se também da mulher prisioneira, do direito da primogenitura, dos filhos desobedientes e dos cadáveres a serem retirados do madeiro. Em primeiro lugar, é dito que quando alguém fosse encontrado morto em Israel e que ninguém soubesse quem o matou, era necessário que fosse feita expiação por essa morte. Os anciãos da cidade mais próxima, do morto, eram os responsáveis por levar uma novilha que não havia trabalhado ou puxado o jugo, até um vale de águas correntes, nunca lavrado, nunca semeado, e então quebraram sua cabeça. Após isso, diante dos sacerdotes levitas, os anciãos lavavam suas mãos no riacho e em oração, pedindo perdão a Deus, declaravam que não haviam matado ou mesmo não haviam visto quem derramou aquele sangue da pessoa. É interessante notar a seriedade com a qual Deus trata a vida, não permitindo que uma vida inocente seja derramada sem expiação. As duas próximas leis se referem, respectivamente, a mulheres prisioneiras de guerra e pelo direito da primogenitura quando o homem possuir mais de uma mulher. A primeira dava o direito à prisioneira a ter um mês de luto dentro da casa do homem que a levasse. Este deveria recebê-la como sua esposa e, caso não a quisesse mais, não poderia vendê-la nem a maltratar, mas conceder liberdade. A segunda tratava de um homem que possuía mais de uma mulher e amava somente a uma. Deus trata a vida de todas as criaturas com dignidade e deu leis ao seu povo para que agisse da mesma forma. Em seguida, é dada uma lei quanto ao filho rebelde que desonra os pais e a Deus. Esse filho seria levado pelos pais até os anciãos da cidade para expor a sua desobediência e, assim, todos os homens da cidade o apedrejariam até a morte para que o mal fosse eliminado de Israel. Deus protege o justo, tirando o mal de seu meio. Por fim, são apresentadas instruções para aqueles que receberam a pior pena de morte, ser pendurado no madeiro. Os assim mortos não poderiam ficar pendurados à noite, deveriam ser sepultados no mesmo dia. Essa punição era um símbolo de vergonha e de humilhação e se destinava somente aos piores criminosos. É justamente essa morte que o inocente Jesus, merecedor da vida, sofreu, assumindo nosso pecado e vergonha e nos doando a vida. O valor de nossa vida não vem da sociedade, das redes sociais, não. Vem de Jesus, o Criador do Universo, que se entregou no madeiro por todos nós. Vamos agradecer a Ele pela bênção da vida, da salvação. Ótimo dia para você!